O item 11, processos 48.500.234.203.75 e 23.16.203.54. Pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas de Rondônia, S.A., em face da resolução homologatória 1.657.2013 e da resolução transativa 4.451.2013, que homologaram, respectivamente, o resultado final da terceira revisão tarifária periódica e o estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC da recorrente. Diretor relator, doutor Reiv Barros. As metodologias aplicadas à terceira revisão tarifária periódica são definidas nos módulos 2 e 3 do PRORET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011 por meio das resoluções 457 e 464, ambas de 2011. Em 26 de novembro de 2013, a diretoria colégiana da ANEL aprovou o resultado definitivo da terceira revisão tarifária periódica da CEROM, objeto da resolução homologatória 1.657. Em dezembro de 2013, a CEROM apresentou um pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado do terceiro ciclo de revisão. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi abençoado e distribuído. Em 20 de janeiro, a minha assessoria, através do memorando 20 de 2014, solicitou uma manifestação da SRE em relação às alegações da CEROM. Em 12 de fevereiro de 2014, a SFF, através do memorando 207, se pronunciou a respeito de recursos referentes aos assuntos pertinentes à sua área de atuação. Em fevereiro de 2014, a SRD, através do memorando 109, se pronunciou a respeito de recursos referentes aos assuntos pertinentes à sua área de atuação. E, finalmente, a SRE, a partir das manifestações da SFF e da SRD, emitiu a análise do recurso. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recursos da CEROM em face das resoluções que definiram a sua revisão tarifária periódica e os seus limites do DECFEC. Matéria que é essencialmente técnica. A Procuradoria opina pela manutenção das resoluções impugnadas. A tabela a seguir resume o split da CEROM. Primeiro, com relação a limites do indicador de DECFEC. Segundo, revisão dos valores da base de remuneração regulatória. Terceiro, a valoração da energia do contrato com a Termonautil 2. E, finalmente, a ausência de sinal tarifário do subgrupo A3A, TUS e FIU B fora a ponta. Aí vamos fazer uma análise de cada desses itens que foram considerados. Primeiro, no caso do limites do indicador de DECFEC, a CEROM pleiteou limites dos indicadores de DECFEC similares a de outras empresas semelhantes da região norte. Segundo a SRD, os limites foram estabelecidos com base em análises técnicas, agregando-se às contribuições da distribuidora. E, no caso, a SRD concluiu que o simples fato dos limites da CEROM estarem entre os menores da região norte não justifica qualquer revisão, visto que a CEROM não apresentou novos argumentos de fases. A análise desse recurso foi feita por meio da nota técnica nº 011 da SRD em fevereiro de 2014. E, com isso, o pleito da revisão dos limites dos indicadores de DECFEC foi negado. Com relação à base de remuneração regulatória, a CEROM requeriu a concessão de um prazo de 180 dias para a revisão dos procedimentos de conciliação do Banco de Preços, base de projetos e das sobras contábeis e da diferença entre o VNR e o VOC. Desta forma, solicitou também que a base de remuneração concedida na sua revisão fosse considerada provisória. A SFF analisou o pleito e, através do VNR 207, esclareceu que o assunto já havia sido tratado no âmbito do processo 42500-003957-2013-26, no qual o pleito teve seu provimento parcialmente acatado. Com relação à valoração da energia contratada do contrato com a Termo Norte 2, a CEROM pleiteou que a valoração da energia para o contrato com a Termo Norte 2 utiliza o valor do ACR médio, não considerando descontos de glosa, como foi feito na revisão tarifária em 2013. Segundo a SRE, eventuais diferenças na valoração de energia comprada no último processo tarifário serão devidamente reconhecidas no cálculo da CVA. Tal assunto será analisado no reajuste de 2014, não cabendo no âmbito deste recurso análise conclusiva. E, finalmente, a ausência de sinal tarifário do Grupo A3, a empresa solicitou que fosse republicada ou evidenciada a tarifa TUS de fio B para o nível de extensão A3A, do mesmo valor da TUS de fio B do A4, de forma a refletir o valor do sinal tarifário para o atendimento a possíveis demandas por essa distribuidora. A SRE esclareceu que o pleito já foi acatado conforme a retificação da Resolução 1657, isso publicado no Diário Oficial nº 249, em dezembro de 2013. Portanto, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000.234.2013.175, voto por conhecer e no mérito indeferiu o pedido de reconciliação interposto pela CEROM contra a Resolução 1657-2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito indeferir o pedido de reconciliação interposto pela CEROM contra a Resolução Homologatória 1657-2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da concessionária. Próximo item.